Olá pessoal, vejam o que temos aqui. Decidimos arranjar novos animais de estimação, formiguinhas desta vez. As formigas são criaturas incríveis, é tão interessante observá-las. Nós compramos uma casa inteira para elas, uma fazenda de formigas, mas precisamos montá-la primeiro. Vamos ser formigólogos? Não, Sam. As formigas são estudadas por mirmecologistas. E vamos manter as formigas aqui em casa. Vamos ver o que tem aí dentro. Aqui estão todas as partes. Acho que preciso remover esta camada protetora. Legal! Dê um polegar para cima se você gosta de remover camadas protetoras das coisas. Assim, até a última tira. Certo, todas as partes estão limpas. E aqui temos caminhos para as nossas formigas. Precisamos montá-los numa determinada ordem. Aqui está a pista de corrida delas. A seguir, vamos precisar desta esponja azul. Vamos mergulhá-la em água morna. Esprema a água para fora. E coloque a esponja nesta cavidade. Ela vai criar umidade, sem a qual as formigas morrem. Vamos puxar a esponja através desta abertura. Agora, vamos pegar estas cinco molduras de plástico. Juntamos ordenadamente. E fixamos com parafusos. E outro. Agora, vamos inserir os parafusos nas aberturas. Assim. Precisamos inserir parafusos em cada abertura vazia. E agora, vamos conectar uma parede lateral. Esta será a entrada para as formigas. Agora, vamos parafusar tudo. Mas não muito apertado. Ou o plástico vai rachar. Pronto! Deixamos isso de lado. E vamos pegar a base e prender paredes transparentes a ela. E a parede da direita. Vamos pegar a terceira parede e fixá-la com cuidado. E agora, vem um momento emocionante. Estamos conectando os cômodos com a casa. Sinto-me como um construtor de formigas. Para ter certeza de que as paredes aguentam, vamos fixá-las com elásticos. Ah, eu adoro isso! É tão relaxante, pessoal! E o outro lado. Acabamos as paredes. Agora, vamos fixar o fundo. As paredes estão seguras. Agora é hora do telhado. Tcharam! O telhado não deve ter buracos. Para consertar isso, vamos usar essas duas partes que vão fazer a cobertura e essa rede. Abelhas? De novo? Não, Sammy. Isso não vai deixar escapar as formigas. Eu inseri a rede entre duas partes. Agora vamos prendê-las com os parafusos. E do outro lado... Vamos cobrir o nosso telhado. E fechamos a porta de trás, para ter certeza de que as formigas ficam aí dentro. Vamos ter a porta da frente no outro lado, onde nossas amigas vão entrar na casa. Aqui temos um tubo que precisamos encher com água. E aqui, um tampão de esponja. Vamos inseri-lo numa abertura especial. A umidade vai encher gradualmente todos os cômodos do formigário. A casa está umidificada. Agora só precisamos adicionar esses espaços na entrada. Uma espécie de varanda. O jantar está servido! Incrível, Sammy! Vamos colocar as formigas dentro! Aqui estão as nossas habitantes. Vamos tirar a bola de algodão. Aqui temos um túnel especial, que vamos inserir rapidamente e colocar a outra extremidade na casa. Uhul! A primeira habitante! Aqui vem a segunda! Nós realmente esperamos que nossas formigas estejam confortáveis nesta casa. Nossas formigas são chamadas cataglifes aenessens. Formigas corredoras, que vivem principalmente em estepes, mas também em semidesertos e desertos. Na verdade, há tantas formigas na Terra que atualmente há um milhão de formigas por ser humano. As formigas operárias comuns vivem de 90 dias a 3 anos e a rainha pode reinar por até 30 anos. Olha, olha! Essa está levantando alguma coisa! As formigas podem carregar coisas 5 mil vezes mais pesadas do que seu próprio peso. Consegue imaginar isso? Nossas formigas são chamadas corredoras porque são muito rápidas. Correm mais depressa do que outras. Elas não têm ouvidos. Então, como podem ouvir? As formigas ouvem com os joelhos e os pés. Elas sentem as vibrações do ambiente que as rodeia. Estão sempre com pressa! Não admira que as formigas sejam símbolo de trabalho árduo. Inspire-se nelas, Sammy! Já estou tão inspirado e pronto para fazer algo útil. Como o quê? Tipo, inventar o nome do nosso viveiro de formigas. Não, Sammy. Eu vou te dar outra tarefa, já que você está tão inspirado. Mas vamos pedir aos nossos telespectadores que sugiram o nome da nossa casa de formigas. Sim! Escrevam nos comentários. Selecionaremos o mais interessante. Tchauzinho! Até breve! Nós vamos mantê-lo atualizado! Amigos, deem um polegar para cima se gostaram do vídeo da formiga. Se chegarmos a 5 mil curtidas, prometemos fazer outro vídeo sobre elas. Se chegarmos a 5 mil curtidas,